Usar a grade de referência do celular. São essas quatro linhas, duas na vertical e duas na horizontal, que servem para alinhar a sua foto e direcionar o olhar de quem está vendo a foto. Muito simples de você ativar. No iPhone você usa a opção grade. Em outros celulares de Android, talvez esteja como grelha, grid, grade, linhas de referência. É sempre nesse sentido. Para que serve essa grade? A primeira coisa é para você não deixar o horizonte torto. A segunda coisa é para que você posicione os elementos de acordo com essas linhas. Se você quiser saber muito mais profundamente, eu vou deixar um card aqui para você, para você se aprofundar na regra dos terços, que é essa grade que está aí no teu celular. Eu vou dar um exemplo prático para você aqui com o meu cachorro que está aqui embaixo. Olha só. Eu tenho a grade de referência e aqui eu vou escolher a Montauk. Como ela está olhando para cá, eu vou deixar ela nessa linha vertical aqui. Então eu chamo a atenção dela e eu fotografo desse jeito aqui. Olha só. E você vê que eu mantive o olho nessa intersecção. Essas intersecções são chamadas pontos de ouro. É onde a atenção do espectador deve estar. Isso funciona como a leitura, sempre da esquerda para a direita. Ou seja, o ponto da esquerda sempre vai ser o mais atraente ao olhar. Procure colocar os elementos nesses pontos de intersecção, na grade, na regra dos terços. Esse é o básico para você ter a sua criatividade mais desbloqueada ainda. Lembrando que é uma criatividade desbloqueada, para você fotografar do jeito que você quer, conseguir pegar a cena do jeito que você está vendo com os seus olhos, você precisa de mais técnica. Quanto mais técnica você sabe, mais criativo você é. Quanto mais criativo você é, melhor vão ser as suas fotos, independentemente do celular que você tem. Se é um iPhone, se é um Samsung, se é um Xiaomi, se é um iPhone 5S, seja lá o que for. Uma boa foto não depende do melhor equipamento, e sim do teu conhecimento. A regra dos terços é uma das diversas técnicas universais que existem. O que são técnicas universais? Por exemplo, eu usei para fotografar um cachorro, mas você usa aquela mesma grade para fotografar imóveis, produtos, natureza, uma cidade, para fotografar, seja lá o que for. Essas mesmas técnicas você pode usar para tudo, e com qualquer celular, com qualquer equipamento, desde que tenha uma câmera fotográfica. Eu desenvolvi a mandala da criatividade fotográfica com mais de 80 técnicas universais de fotografia. Eu quero mostrar muito mais técnicas dentro dessa mandala para você. Por isso eu preparei a Maratona da Criatividade Fotográfica. Só que é o seguinte, essa maratona vai ser ao vivo, com muito mais conteúdo do que eu faço normalmente aqui no YouTube. Nesse evento, eu vou te mostrar ao vivo, nos dias que estão aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, essas técnicas universais, como que você fotografa de tudo, usando só o seu celular, usando técnicas universais, fáceis de você aplicar. Pode ser que, quando você estiver vendo esse vídeo, já esteja em outro evento. Se estiver rolando um outro evento, as datas vão estar aqui embaixo. Por que não vai ficar salva? Cara, acabou a live, eu desligo. Por quê? Eu estou trazendo muito conteúdo de dentro do DCF, que é o meu curso online de fotografia para celular e câmera fotográfica. Então, não tem como deixar isso tudo salvo. Então, assim, clica aqui embaixo, se inscreve, é gratuito, entra no grupo do WhatsApp, e espera até o dia do evento, onde eu vou te mandar o link e também os PDFs. Cara, vai ter PDF nessa aula. Não é qualquer evento deles que a galera faz. Não, cara. Não. Muita gente já participou. Mais de 100 mil pessoas já participaram de eventos meus como esse, e você vai ter a oportunidade de descobrir o que diversas pessoas descobriram. Deixe seu like, se inscreve nesse canal, tamo junto, e vamos pra cima. Viu? Viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri